...nas investigações da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. A justiça decretou a prisão preventiva dos três suspeitos do crime, entre eles o sobrinho de Expedito. O caso ganhou mais um capítulo na manhã de hoje, quando o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da Capital, Marcos William de Oliveira, decretou a prisão preventiva de três homens suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Um deles, José Ricardo Alves Pereira, é sobrinho do político assassinado. José Ricardo, inclusive, chegou a prestar solidariedade à família do tio no dia do crime. Com a prisão decretada, José Ricardo se apresentou à delegacia. Isso faz parte da persecução penal, certo? A gente até, de alguma forma, esperava em decorrência de que a investigação estava avançando e, naturalmente, o delegado de polícia, para conseguir mais elementos, achou por bem fazer essa representação. O outro suspeito, Leon Nascimento dos Santos, já havia sido detido no último final de semana por ter um mandado de prisão em aberto por estelionato. O terceiro suspeito, Jean Carlos da Silva Nascimento, está foragido. Os advogados de Jean Carlos disseram que entraram com o pedido de habeas corpus e de revogação da prisão. Em nota, a defesa afirma que Jean, abre aspas, A polícia civil marcou para amanhã, às 11h30 da manhã, uma coletiva, onde vai fornecer mais informações sobre a investigação à imprensa.